Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tech aqui, ou Mapontes, né? Tanto faz, é muita gente que conhece como Marcelo Tech e outras como Mapontes. Mas seja bem-vindo aqui ao nosso canal e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando aí vocês a baixar o OBS Studio. Esse programa, galera, é um dos mais utilizados pelos streams, pelos youtubers, pra poder estar gravando a tela, pra estar gravando jogos e fazendo lives. Nesse vídeo, galera, eu vou estar ensinando a versão 25.0.8, tá? Aqui pra mim, na minha opinião, é uma das mais leves. Vou estar deixando o link aí no primeiro comentário fixado. E vamos lá, configurar. Eu vou ensinar vocês a configurar do zero, tá? Baixando, instalando, configurando, deixando já no jeito pra você fazer a sua live. Bora pro vídeo. Muito bem, galera, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é você ir no primeiro link do comentário fixado, pra você estar baixando a versão do OBS Studio, tá? Vai ser esse link que tá aqui. Vai ser direcionado pra esse link. É dentro do próprio OBS Studio, tá? Tá aqui dentro. Então tá certinho, tudo ok, o link tá ok. Você vai baixar aqui a versão correspondente ao seu sistema, tá? Nós temos aqui a versão de instalação x86 e x64. Ah, Mapontes, mas eu não sei qual que é a versão do meu sistema. Bem, você pode simplesmente vir aqui no seu iniciar do seu computador, seja no Windows 10 ou 11, basta você clicar com o botão direito, no botão iniciar. Você vai em sistema, tá? E aqui você vai ter a versão do seu Windows, tá? Aqui é a edição Windows, no caso eu tô com a Windows 11. E o meu sistema operacional é 64 bits. Se o seu for 86 ou 32, vai tá aqui, beleza? Se for 32, é a mesma coisa que 86, beleza? Então eu vou pegar essa aqui, que no meu é 64. Vou clicar aqui em cima, vou direcionar aqui pra área de trabalho mesmo. Vou clicar aqui na área de trabalho. E vou tá baixando esta versão. Como você viu, ela é bem rápida, bem simples, bem pequenininha. Vou clicar em executar. Vamos clicar aqui em sim, beleza? Vamos fechar aqui a janela, não preciso mais dela. E agora vamos instalar aqui o OBS, beleza? E agora sim, 25.08, tá? Então vamos clicar em instalar. Tá instalando. Launch OBS. Vamos já executar ele. Quando ele vier a primeira vez, ele vai pedir se você quer fazer o assistente de configuração. Não vamos fazer, vamos fazer tudo manualmente, beleza? Então clique em não. Ok, damos ok. Pronto, essa aqui é a tela do OBS Studio. Vou pôr aqui em tela cheia pra gente verificar. Se você puxar o mouse até aqui, nessa barrinha aqui, você consegue puxar e organizar aqui melhor, beleza? Baixei o OBS Studio. Ok. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a configurar ele. Primeiro as telas. Vou abrir aqui um jogo qualquer. E vamos começar a configurá-lo. Já tenho aqui o Free Fire aberto aqui, certo? Deixa eu só fechar aqui as telinhas. E também tenho aqui o Farlight que está iniciando. Então, enquanto ele inicia, vamos lá. Vamos fazer o que primeiro? Primeiro vamos criar cenas. O que são cenas? São onde vão estar agrupados ali os itens. Vamos supor que eu quero uma cena pra quando eu for iniciar a live. Uma cena pra eu falar durante a live, que eu vou transmitir a minha tela. E uma cena de encerramento da live, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Cena. Essa aqui é a primeira. Nessa aqui vai ser a de abertura da live, certo? Então, eu vou vir aqui em mais, adicionar. E vou colocar aqui, por exemplo, um texto no navegador. Tá? Um pouco de texto. Ok. E vou escrever aqui. A live já vai começar. Beleza? Essa aqui é o meu texto. Venho aqui em fonte e coloco aqui uma fonte que eu queira, tá? No caso aqui, eu vou colocar essa Bumbleking aqui, que eu acho muito bonita ela. Vamos aumentar aqui o tamanho. O 72. Ok. Pronto, ó lá. Já veio pra cá. A live já vai começar. Vou colocar aqui. Puxar aqui. A live já vai começar. Já tem um texto. Vamos aqui no mais de novo. Agora aqui, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Obsoleto. Coloquei aqui. A live já vai começar. Vamos colocar uma música aqui pra ficar tocando, né? Então, eu vou aqui em fonte de mídia, porque a música é uma mídia. Vou adicionar uma fonte de mídia e vou escrever aqui, música. E vou localizar. Vou onde tem uma música no meu PC, no seu computador. No caso, eu já tenho uma aqui. Então, eu vou pegar aqui a edição de vídeo. Músicas pra vídeo. Vou pegar aqui a oficial do meu canal. Pronto. Vou marcar aqui em loop. Ou seja, quando ela terminar, ela volta. Termina, volta. Beleza? Então, eu marquei em loop. Vou dar um ok. Já tenho a música tocando aqui, ó. Só que eu não tô escutando essa música. Mas na live, essa música já vai estar saindo. Aqui já tem o meu microfone. E aqui é o som do PC. Desktop Audio. O som do PC, a música do telefone, a música que tá tocando. E o meu microfone aqui. Beleza? 100%. Vamos deixar aqui, ó. Mantenha sempre essas faixas de áudio. Sempre aqui no 10, tá? Não deixa bater vermelho que nem tá batendo assim. Porque senão vai ficar muito estourado. Beleza? Deixa aqui assim, ó. Que essa música já vai sair na live, tá? Então, vamos pôr assim. Ah, mas eu quero que isso aqui tá parado. Não tem... Quero deixar ele animado. Então, eu vou vir aqui e clicar com o botão direito aqui em cima. Vou vir aqui e transformar filtros. Vou vir aqui no maisinho. E vou pôr rolagem. Tá? Vou escolher aqui rolagem. Na rolagem. Eu quero que isso aqui gire na horizontal. Ele vai ficar passando assim. Se eu quero na vertical, eu coloco aqui. Tá? Então, mas no meu caso aqui, eu vou pôr no padrão e vou pôr ele rolagem pra cá assim. Beleza? Limitar a largura. Ele vai ficar bem grandão. Limitar a altura. Vai ficar grandão. Vou deixar padrão assim. Fechar. Olha lá como vai ficar. Clico duas vezes aqui. Vou dar uns espaços aqui pra ele poder separar ali. Ok. Agora eu coloco aqui no meio. Pronto. Aí vai ficar esse texto passando. Já tem uma telinha bacaninha. Dá de fazer muita coisa aqui, galera. Dá de fazer muita coisa. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Então, aqui é a minha cena primeira. Vou clicar com o direito. Vou aqui renomear. E vou escrever aqui a abertura. Essa é a minha tela inicial. Agora eu vou colocar a minha tela de jogo. Tá? Então, eu vou colocar aqui em mais. E agora eu vou escrever aqui. Jogando. Vem aqui na cena. Tá? Agora eu tô aqui, ó. Na cena. Jogando. Mais. Captura de janela. Tá? Então, eu vou dar um ok. E aí, qual janela que eu quero pegar? Se é essa aqui. Clica aqui. Modo de captura. Se não aparecer. Se aparecer aqui desse jeito. Eu vou colocar em Windows 7. Não apareceu. Vou... Não. Não é próximo. E aí, apareceu. Pronto. Só isso. Já tá aqui a minha tela. Beleza? Então, a captura de janela eu acho bem melhor do que a captura de jogo. Tá? Mas você testa qual que é o melhor pra você. Então, vamos supor que fosse dessa aqui. A minha captura de janela. Então, vamos ver aqui, ó. Eu escolhi a janela. Escolhi o modo de captura Windows 10. Que é o que eu tô usando. O automático não tá puxando ela. Então, eu vou escolher Windows 10. Combinar título. Isso aqui você pode deixar assim. Beleza. Ah, mas aí o jogo ficou pequeno aqui na tela. O que é que eu faço? Você vem aqui, puxa e arrasta. Ou você pode clicar com o botão direito aqui dentro. Vem em transformar. E vem aqui ajustar a tela. Que é a letra F. Tá? Então, aqui eu já tenho uma captura de jogo. Agora, eu vou renomear isso aqui pra ficar mais fácil. Vou vir aqui em renomear. E vou colocar aqui... Renomear. Não remover. Renomear. E vou escrever aqui o nome do jogo. No caso, esse aqui é o Farlight. Farlight 84. Beleza. Mas eu não vou fazer só desse jogo. Eu vou fazer também do Bluestacks. Certo? Então, eu vou tirar aqui da tela cheia aqui do Free Fire. Vou adicionar aqui uma camada. Aqui uma cena. Uma camada, aliás. E vou vir aqui em captura de janela novamente. Já vou colocar o nome dela aqui pra ficar mais fácil. Bluestacks. Ok. Vou vir aqui e vou escolher a janela do Bluestacks. Tá aqui a janelinha dele. Vou deixar aqui pra Windows 10 também. Pra capturar bonitinho. E vou dar um ok. Pronto. Já tenho aqui o Bluestacks. Vou clicar com direito. Transformar. Ajustar a tela. Beleza? Pra ficar assim. Pra pegar a tela toda. Ok. Vou travar a cena. Travo no cadeadozinho. Farlight tá aparecendo lá no fundo. Posso clicar aqui e tirar ele. Beleza? A tela ficou meio bugada assim. Porque aqui eu tô em janela. Na hora que eu colocar aqui em tela cheia F11. Olha o que é que acontece aqui. Agora aqui ajustou certinho. Beleza? Então agora eu tenho aqui meus dois jogos. Do Stacks. E Farlight. Tá? Então quando eu for fazer eu já tenho essas duas. Beleza. Agora eu quero colocar a minha câmera aqui. Então eu vou vir em mais. Vou escolher aqui dispositivo de captura de vídeo. Vou dar um ok. Já abriu minha câmera aqui. Vou mostrar pra vocês que é câmera. Eu vou acender a luzinha ali do canto. Viu? Então aqui já tá minha câmera. Vou deixar assim. Por padrão. Se você quiser utilizar a qualidade nativa da câmera. Você pode deixar só desse jeito aqui e já foi. Ou você pode vir aqui e escolher aqui. Tipo de resolução personalizado. E você coloca a resolução normal. Como a câmera vai ficar pequena. É recomendado 1280x720. Mas se a sua câmera tiver suporte pra HD. Você coloca aqui. Ou coloca a que você achar melhor. Eu vou colocar 1280x720. FPS igualar o FPS saída. Ou 60. Vou deixar pra igualar aqui. Formato de vídeo eu deixo tudo padrão. Aqui eu não preciso mexer nada por enquanto. Que eu tô só fazendo o básico. Então eu vou dar um ok. Pronto. Essa aqui é a minha câmera. Agora eu vou diminuir. Vem aqui nos três pontinhos. E vou diminuindo ela aqui. Pro tamanho que eu quero ela aqui na tela. Vamos pôr ela bem aqui. Por exemplo. Eu quero ela bem aqui. Nesse cantinho. Beleza. Já tenho minha webcam. Já tenho minha tela. Já tenho minha abertura. A live já vai começar. E jogando. Prontinho. Agora eu vou fazer a cena de encerramento. Certo? Vou colocar mais aqui. Vou criar outra cena. Aqui no mais. E vou pôr aqui. Vou pôr aqui encerramento. Beleza. Acho que é assim, né? Encerramento que se escreve. Vamos lá. Mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa que tá nessa aqui. Então eu vou colocar aqui o mais. Vou pôr aqui um texto. Poderia ser uma outra imagem. Ou outra coisa qualquer. Vou escolher aqui o tipo de letra que eu quero. Que eu gostei dessa letra aqui. Vou dar um ok. E vou colocar aqui. A live acabou. Obrigado por participar. Colocar ali. Vou rolar aqui pra baixo. Vou pôr o alinhamento centralizado. Certo? E vou dar um ok. Vou aqui. Aumentar aqui um pouquinho. Prontinho. Certo? Já tem aqui. Se eu quiser colocar uma música. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir em mais. Vou vir em fonte de mídia. Tá? Vou escolher a mesma música da abertura. Ou poderia escolher outra. Ok. Pronto. Ah, mas eu quero escutar a música aqui. Como é que eu vou saber que essa música tá tocando? Você vai olhar por aqui. Se tá tocando. Se você quer ouvir ela. Você vai clicar aqui nessa catraquinha. Tá? Vamos aqui em propriedades de áudio avançada. E aqui nós temos aqui a música. E aqui você tem não monitorar. Não monitorar. Ela vai mostrar só na live. Você não vai ouvir. Mas se você colocar monitorar e enviar o áudio. Eu passo a ouvir a música. E posso controlar aqui o volume dela. Posso aumentar. E posso baixar. Tá? Então vou deixar assim bem baixinho. Ok? Ó. Agora eu tenho aqui. E aqui no jogando. Eu não tenho mais ela. Só tenho ela aqui na abertura. Onde eu tô ouvindo ela no fundo. Bem baixinho. Posso aumentar. Posso baixar. E aqui eu jogando que é a tela. Configuramos já o básico aqui. Certo? Agora vamos configurar a transmissão. O vídeo tá longo galera. Mas é pra vocês aprenderem tudo certinho. Agora vamos pra transmissão. Vamos em configurações. Vamos em transmissão. Isso aqui não precisa mexer nada. Dá pra deixar padrão. Vamos em transmissão. Onde eu vou fazer live? Eu vou dar como exemplo o YouTube. Então eu vou clicar aqui em YouTube. No YouTube você vai precisar. Nessa versão aqui do OBS. Você vai precisar da chave de transmissão. Obter a chave de transmissão. Só clicar aqui. Ele já vai abrir aqui o seu canal do YouTube. Se tiver logado aqui no navegador. Ele já vai abrir aqui. Tá? Se tiver logado no navegador. Se não tiver. Você vai ter que fazer login. Com o seu e-mail. Com o seu senha. Tudo de montinho. E depois ele vai vir pra cá. A chave de transmissão. Você vai pegar aqui. Chave de transmissão. Você vai só clicar aqui. E copiar. Beleza? E você vai colar lá dentro. Você volta pra cá pro OBS. E cola ela aqui dentro. Prontinho. Tá? Ah, mas eu quero colocar. Como que eu vou colocar o título? Quando você clicar ali em obter chave. Vai vir pra essa tela. Certo? E aqui você vai colocar o título da sua live. Tá? A descrição. Pra quem que é. Se ela vai ficar pública. Qual categoria. Se vai ser jogos ou live. O título. Se você tiver miniatura. Você vai colocar a miniatura aqui da live. Tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui as tags da live. Você vai colocar tudo aqui. Na personalização. Você vai colocar aqui. Se você quer que tenha chat ao vivo na live ou não. Se você quer o replay do chat ao vivo na sua live. E depois quando a pessoa estiver assistindo. Quem que vai poder comentar no seu chat. Vai ser qualquer um? Vai ser somente os inscritos? Quanto tempo de inscrito ele precisa ter pra poder comentar na sua live? Vou colocar qualquer duração. Vai ter comentários ao vivo? Pra usuários aprovados? Reações ao vivo? Né? Modo de restrição de chat. Ou seja. Depois que eu mandar uma mensagem. Eu tenho que esperar mais tempo. Pra poder mandar outra. Tudo aqui. Você vai configurar aqui. E se seu canal for monetizado. Você vai vir aqui em monetização. E vai ativar ela. Tá? E vai marcar aqui. Deixar tudo marcadinho bonitinho. Feito isso. Salva. Aí pronto. Essa aqui vai ser a sua live. Copia a sua chave. Volta aqui pro OBS. E cola ela aqui. Beleza? No caso aqui. Eu vou fazer essa live. Vai ser privada. Então eu vou clicar aqui. Vou vir aqui embaixo. Vou marcar aqui não listado. Pronto. Ela vai estar privada ali. Pra não dar de ver ela. Por enquanto. Beleza? A chave já tá aqui. Feito isso. Agora vamos aqui na saída. Vamos escolher aqui avançado. A gente não vai escolher simples. Vamos pra avançado. Transmissão. Agora nós vamos escolher aqui o encoder. O encoder é o que ele vai utilizar pra fazer a live. Vai ser o processador ou vai ser sua placa de vídeo? Se eu for utilizar a placa de vídeo. Vou colocar o outro que tá aqui. H.264. Se for o processador. É X.264. Então eu vou fazer pela minha placa de vídeo. Beleza? Então vou colocar H.264. Deixo isso aqui do jeito que está. Taxa de controle. Sempre CBR. Não escolhe os outros. Sempre CBR. Taxa de bits. Muito bem. Taxa de bits. Nós vamos ter que voltar aqui. Vamos aqui no Google. E você digita aqui no caso. Eu estou fazendo pra YouTube. Taxa de bits. YouTube. Aqui. Selecionar configurações de taxa de bits do YouTube. Vamos rolar aqui embaixo. E aqui nós vamos escolher o que você vai fazer. Ah. Eu quero a 1080 60 FPS. Que é o padrão que todo mundo faz. Então eu vou clicar aqui. Resolução 19, 20, 10, 80. Intervalo de taxa de bits. 4.500 a 9.000. Para eu fazer isso aqui. Eu preciso dessa taxa de bits aqui. O mínimo é isso. E o máximo é isso. Tá. Se eu for fazer 720, 60 FPS. Vou precisar de 2.5. 2.25, né. No caso. Ou 6.000. Mas como é que eu sei essa velocidade? Aí você volta aqui. Mais um navegador. Speedtest.net. Que é onde você vai medir a sua velocidade na internet. Beleza. Então eu vou dar um OK aqui. E ele vai começar a medir agora a minha internet. Aqui ele vai me mostrar a taxa de download e upload. Essa taxa de bit é no upload, galera. Não é no download. Às vezes a pessoa fala assim. Ah, mas minha internet é de 300 MB. Mas quando o provedor te fala a velocidade da internet. Ele está te falando a velocidade da internet de download. Ele não está te falando a velocidade de upload. Então normalmente ele vai falar assim. Ah, minha internet é de 400 MB, de 500 MB. Mas e upload? Upload é o que importa para você fazer live. Então nesse site aqui a gente vai ter aqui a velocidade de download. 418, no caso a minha aqui. E eu upload 215. Beleza? 215 MB de upload. Vamos lá, 215. Então eu posso fazer live. Você elimina um número daqui. Se for 3. Se for 2, você elimina um. Sempre elimina um número. Então eu posso fazer live até a 21. Posso. Mas só que não vou fazer. Porque eu também vou jogar. Certo? Então eu preciso disso aqui. Então eu vou colocar metade disso aqui. Então eu posso fazer live até a 10 MB. Entendeu? Então eu posso configurar aqui até 10.000. Mas aqui está falando que eu preciso somente de 9.000. Não preciso de 10.000. O máximo é 9.000. Mínimo e o máximo. Tá? Então eu vou colocar aqui. O máximo que eu posso fazer é 9.000. Então eu vou colocar 9.000. Beleza? Intervalo de keyframe. Vou colocar 2. Que é o padrão que todo mundo usa. Para jogos de velocidade ou não. Então 2 é beleza. Pré-definição. Eu quero que ele tenha o que? Qualidade. Desempenho. Alto desempenho. Baixa latência. Não. Eu quero qualidade. Então eu vou colocar. Se o seu processador for fraquinho. Você coloca baixa latência. Tá? E se você quiser mais ainda. Esse vai com a qualidade e com baixa latência. Tá? Então eu vou colocar aqui. Eu quero só qualidade. Beleza. Profile. Vou deixar height do jeito que está. Isso aqui. Para live. Agora para gravação. Aí eu escolho aqui. Para gravar. Eu vou utilizar o formato MP4. Não vou utilizar o codificador da transmissão. Vou clicar aqui. Para eu poder colocar a qualidade. H264. Para gravar. Eu coloco 25.000. Kbps. Porque para gravar. Ele vai dar mais qualidade. E não está utilizando a internet. Então eu não preciso. Seguir aquela regra da velocidade da internet. Eu posso colocar aqui. A velocidade que eu quiser. Então eu vou deixar assim. E vou colocar. Deixar a qualidade mesmo. Pronto. Saída. Áudio. Deixo o padrão. Que é o que está saindo ali. Vídeo. Vou pôr aqui o vídeo. Vídeo. É a resolução que está aqui. Que ele já pegou a resolução da minha tela. Tá? Então essa aqui. E a resolução de saída. A quanto que eu vou fazer? Então eu vou fazer a 1080. Então eu vou colocar 1920x1080. Vou deixar esse padrão. E vou fazer a 60fps. Beleza? Então essa vai ser minha resolução. Se seu computador for fraco. Você pega aqui na resolução de saída. E diminui. Tá? Você coloca. Vai diminuindo. Até ficar uma qualidade boa na sua live. Sem travar. Teclas de atalho. Vou deixar padrão. Avançado. Aqui eu coloco acima do normal. Não coloco alta. E nem normal. Normal. Pode ser que dê muito delay na live. Se eu colocar alta. Vai dar delay no jogo que eu estiver jogando. Então eu deixo acima do normal. Tá belezinha. Só dá ok. Pronto. Já estamos configurados para fazer live. Já estamos configurados na tela. Já tem a configuração aqui da minha câmera aqui. Já tem tudo aqui. Já belezinha. E agora é só clicar em iniciar transmissão. Tem umas configurações que são feitas aqui no microfone. No áudio. Tá? No microfone principalmente. Você vai clicar nessa catraquinha aqui. Vai vir em filtros. Vai vir aqui no mais. Vamos colocar compressor. Só coloca compressor. Pronto. Vem aqui no mais de novo. Coloca filtro de ruído também. Pronto. Não precisa mexer nos dados. Nos números. Só coloca isso. Vem mais aqui de novo. E vamos colocar redução de ruídos. Pronto. Assim só vai pegar o que está bem próximo do microfone. O que estiver à sua volta não vai pegar. Então só vai pegar o seu microfone. E aqui em ganho. Caso o seu microfone fosse baixinho. Você estivesse falando. E você aqui. Nesse gráfico aqui. Você não estivesse vendo a sua voz. Tá vendo? Não estivesse fazendo isso toda vez que eu falo. Aí eu colocaria mais ganho aqui. E aumentando até ficar razoavelmente ali. Beleza? Então fechei. Pronto. Já está configurado. E agora vamos iniciar a transmissão. Quando eu clicar em iniciar a transmissão. Ele vai vir aqui embaixo. Você vai notar aqui. Verdinho. Tem que ficar sempre verdinho. Se ficar amarelo. É a tensão. Ou seja. Está sendo usado muito o processador. Se ficar vermelho. A internet está horrível. Não está dando velocidade. Para você fazer desse tipo. E aí você tem que voltar aqui nas configurações. Você para a transmissão. Volta aqui. Na saída. E vai diminuindo isso aqui. Para poder ficar sempre verdinho. Beleza? Senão que a sua internet não está boa. Basicamente é isso galera. O vídeo ficou bem longo. Mas é isso que eu queria explicar para vocês aqui. Bem detalhadinho. Como você vai fazer. Voltando aqui. Vamos fechar essas páginas. E aqui na transmissão. Aqui eu já tenho a minha live ao vivo aqui. Vou até liberar o microfone aqui. Vou até liberar o microfone aqui. Vou até liberar o microfone. Ficou dando loop ali. Porque eu estou em live aqui. Só que essa aqui está não listada. Ninguém está vendo essa live. Essa live só está para quem tem o link. Se eu vim aqui ao compartilhar. Clicar aqui. Ele vai abrir a live aqui no YouTube. Já. Aqui ele vai abrir a live. Abriu aqui no YouTube. Aqui tem o chat. Tem uns likes. E aqui dentro eu tenho aqui os meus dados da transmissão. Configurações da transmissão e dados da analítica. Aqui ele vai estar mostrando a integridade da transmissão. Como é que está. Se a transmissão está boa ou não. Beleza? Se você tiver mais dúvidas. Comenta aqui embaixo. Que eu vou ter o maior prazer em tentar te explicar aí. A melhor forma possível de você estar configurando a sua live. Ou até mesmo a gravação dos seus vídeos aí. Através do OBS. Beleza? Eu sou o Mapontes. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.